E hoje nós declaramos sobre você, bem Judah, que você será um homem forte de Deus, cheio de esperança, cheio de vida, cheio de criatividade, e você vai ser aquele que adora, adora a Deus em espírito e em verdade. Música Eu quero só ouvir uma contração antes de não entrar na água. Música Um bebê bem quentinho, olha, é tão gostoso o bebê. Nossa, e com uma olhadinha, bem quentinho, cheio de vida. Isso, fica de quatro, olha, foi aqui no Envy, olha, que é bem bom para os WDC. Música Música Ai, gente, que forte. Música 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 O que é isso? Time to enter the world, son. Começam. Everyone. Todo mundo. Time to go. Time to go. Declares, son, it's time to arrive. Step into the world. Yes. A bolsa está interiando, então vamos romper a bolsa, que é a primeira manobim que a gente pode fazer para estimular a descer mais. Vamos voltar um pouquinho grossinho, está dando? Não, não é? Não, não é? Sim, sim, sentir a pressão é normal. Vamos, amor! Muito bom, muito bom! Meu Deus! . . . . . . . . Ah... Just come in. Can you see me? Me enganei da nocesia, não sei. Eu sou ela. Meu amor, eu preciso nocesia, eu acho. Por favor. Olha o completor de notação. É 10 centímetros. Então tá. Mas na verdade eu preciso com o cabecinho. Isso. Agora a gente viu aqui. Olha o cara aqui. Eu acho que tem pouco também. Acho que tem pouco também. Acho que tem pouco também. Vamos trocar agora? Papai quer pegar esse bebê. Encontra a cabeça por trás. Ok. 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 Mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Continua. Isso. Puxa e vai de novo. Excelente. Pode descansar agora. Agora veio mais do que nunca. Quase. Grita quase. Coragem agora. Mais, 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 mais. Mais, mais. Porção, 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 porção. Tá muitoация, vocêfordo. andando a cabeça do trabalho. e aí, por favor. Ah! 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 Olha como ele tava assim. Ah! Tá bom. Tá bom? O cordão tá atracionando? Bota a linha de baixo e... E o cordão de dentro tá atracionando. Tá caro também. Ah! 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 Stop it! Ei, Ben! Ei, Ben! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí, Ben! 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 É isso aí! É isso aí, Ben! É isso aí! Oi! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí, Ben! É isso aí! É isso aí, Ben! É isso aí! Eu disse que era 3,5 kg! Então, isso seria... 8 lbs! Bem queridinho! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto